Legrand apresenta PowerU, inovação em série Uma produção especial em 10 episódios sobre uma solução inovadora de produtos para vários tipos de projetos e necessidades. Neste vídeo, você vai conhecer todas as características, funções, aplicações e diferenciais de Piauzuli. A primeira linha sem parafuso aparente do portfólio Legrand. Com acabamento único e versátil na montagem dos conjuntos, é perfeita para a sua casa e ideal para o seu bolso. A linha é formada por Interruptores Tomadas Pulsadores Telefone RJ11 Antena de TV Sensores de presença A oferta é composta por conjuntos e monoblocos 4x2, além de placas avulsas. Os conjuntos 4x4 são formados a partir da união de dois monoblocos 4x2 com as placas 4x4 da oferta. Suas principais características são As formas com cantos arredondados O acabamento único que combina o branco fosco e brilhante sem parafuso aparente A tecla larga e ergonômica O sistema monobloco com função acoplada ao suporte e encaixe gradual da placa no monobloco Garantindo melhor ajuste à parede Piauzuli faz parte da oferta Legrand Para conhecer os produtos de nossas outras linhas fique ligado e acompanhe os próximos vídeos desta série Legrand PowerU Legrand PowerU Inovação em série Legrand PowerU Legrand PowerU Legrand PowerU Legrand PowerU Legrand PowerU